Música Fernanda Serrano acaba de confirmar a separação de Pedro Miguel Ramos através de um comunicado. Venho por este meio, comunicar a minha separação e divórcio de Pedro Miguel Ramos, Pessoa com quem partilhei 16 anos de vida e bem resultaram 4 maravilhosos e saudáveis filhos. Por entendermos que esta seria a melhor solução para a nossa família neste momento, decidimos dar este passo. Nunca é uma decisão fácil, nem feliz, mas a possível e necessária. Para a proteção e resguardo de quem mais merece, os nossos filhos, Santiago, Flora, Maria Luisa e Caetana, agradeço que respeitem esta nossa fase delicada. A privacidade de todos nós assiste agora, mais que nunca, faremos uso dela. Espero que entendam e respeitem um abraço a todos e bom trabalho. Fernanda Serrano, declarou a atriz. Pedro Miguel Ramos já saiu de casa de acordo com a TV Mais. O empresário já terá saído de casa, na Aruera, na margem sul do Tejo. O jornal Correio da Manhã avança que a atriz já terá dado entrada com o processo de divórcio em tribunal. No acento de nascimento de Fernanda Serrano, a atriz ainda aparece como uma mulher casada, o que leva a crer que o processo de divórcio ainda está a decorrer. Na semana passada, Fernanda Serrano lançou o seu novo livro, Viver a Vida, e foi notória a ausência de Pedro Miguel Ramos no evento. Apesar do dia marcante que estava a viver, a atriz não estava a usar aliança e justificou o facto do empresário não estar presente dizendo que ficou a tomar conta dos filhos. Juntos, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos são pais de quatro filhos, Santiago, de 14 anos, Laura, de 11, Maria Luisa, de 9, e Caetana, de 3. Nome de Pedro Miguel Ramos não aparece no livro A Obra Vida à Vida fala sobre o percurso de Fernanda Serrano enquanto mulher, mãe e atriz. O lançamento contou com a presença de vários familiares e amigos, como Sofia Ribeiro, Maria Henrique e Ana Brito e Cunha. Nesse dia, a atriz revelou que o marido ainda não tinha lido um livro. O Pedro ainda não leu o livro? Isto é um pré-lançamento. Foi um processo muito solitário. Só quando o libertamos para o público é que o libertamos para um todo. Explica. Coincidentemente, o nome do empresário não aparece ao longo do livro. O que a atriz esclarece. Nós sempre resmordamos a vida pessoal e é assim que continuamos a fazer. Só há uma pequena exceção. Fernanda Serrano fez questão de dedicar a obra também a Pedro Miguel Ramos. Ao meu trevo de quatro folhas, os meus quatro maravilhosos filhos, o motor da minha vida. A quem nos ofereceu? Aos meus pais, meus grandes exemplos de vida. À minha família, que está sempre cá para me apoiar. Aos meus amigos, que são a extensão de família que eu escolhi. E a todos, os que estão sempre aí, desse lado, com um sorriso para me oferecer e um carinho infindável. Lê-se na primeira página. Os rumores de separação desde 2017. Muitas têm sido as notícias que dão conta de uma possível separação entre Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos. A atriz surgiu várias vezes em público sem aliança. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.